Essa é a carta, essa é a carta, essa é a nossa Bíblia, a Constituição. O artigo 84 desta Constituição fala das responsabilidades do chefe da nação. E o artigo 85, sequente, fala dos crimes de responsabilidade. Como ela cometeu crimes de responsabilidade, tem que pagar por eles. Nós não estamos julgando a biografia, o passado, a história da senhora de morte de você. Nós estamos julgando os atos cometidos por ela no governo dela, que lesaram os trabalhadores, 12 milhões de desempregados, hoje 10 milhões trabalhando na informalidade que não tem a garantia dos seus direitos sociais. Então, o que é isso, senão um golpe contra os brasileiros?